A gente tem uma graduação bacharelada em ciências sociais com um corpo docente muito variado. Eu, por exemplo, venho da minha área de formação original da história, focada na perspectiva do Brasil contemporâneo. A gente tem colegas de várias áreas, não só de sociologia, ciência política e antropologia, mas também de cinema, pessoas mais ligadas à preservação, de acervos. Enfim, é uma perspectiva bem diversa que pode te ajudar a pensar o mundo atual no qual você vai atuar profissionalmente. Além do mais, a gente também tem uma relação próxima com outras escolas da FGV e a possibilidade de realizar duplas titulações.